A tarifa no valor de R$ 20,00, em vez dos R$ 2,50 cobrados no momento do estacionamento, foi instituída após a Câmara aprovar projeto de lei do vereador Bras Agoto, que garante aos usuários um prazo de até 24 horas para pagar pelo uso das vagas do rotativo. Primeiro eu vou deixar a craia para a população de Chihuahua, eu não sou contra o rotativo, sou contra sim da forma que estão sendo cobrados. Nós temos recebido que muitas, após a implantação do rotativo, muita reclamação dos usuários de Chihuahua, dos motoristas, que após os 15 minutos de tolerância, que é por lei, está na lei 15 minutos de tolerância, estão recebendo muita multa, estão sendo multados. A multa, o valor é R$ 195,00 e além de R$ 195,00 perde-se 5 pontos na carteira. Então a gente viu em outros municípios, que não é dessa forma, que em outros municípios, após os 15 minutos de tolerância, o usuário ainda tinha, poderia estar pagando em 24 horas. O cancelamento do ato do executivo aconteceu com a aprovação do projeto de decreto legislativo apresentado pelo vereador Júnior Correia, com apoio e assinatura da maioria dos vereadores da casa. No ano passado, nós aprovamos uma lei do Braz, que garantia às pessoas 24 horas para pagarem aquilo que ela tinha usado, e não só os 15 minutos que eles davam. Porque depois desses 15 minutos, a gente acabava pagando multa, que tirava da gente 5 pontos e R$ 195,00, para poder ficar kit. Então, com essa lei, a gente dava 24 horas para as pessoas. Só que o prefeito fez um decreto, que quem pagasse em 24 horas, deveria pagar quase que uma multa velada de oito vezes mais do valor da hora. Ou seja, se você ficasse duas horas, você deveria pagar por oito horas. Então, assim, para poder consertar esse erro do decreto do prefeito, nós fizemos um projeto de decreto legislativo para assustar o decreto do prefeito, e a Câmara aprovou no dia 22, fazendo história. Com isso, a lei de autoria de Braz, a Goto, continua valendo. Ou seja, os motoristas terão até 24 horas para fazer o pagamento no valor exato da utilização das vagas, sem que seja cobrado nenhum valor a mais por isso. A gente recebeu muita reclamação em Cachoeiro, recebendo todo dia, o pessoal falando que a lei colocou, está aumentando o rotativo em R$ 20,00. Muita gente vai dando para o nosso, tanto para a Câmara, para o portal da Câmara, como para os celulares de próprios vereadores, que é a lei minha que tinha alterado o valor do rotativo. Na verdade não é isso, então eles estão botando de diário, mas o cara deixa de pagar os R$ 195,00 da multa e deixa de perder os pontos da carteira. Boa notícia para quem faz o uso diário do serviço pelas ruas de Cachoeiro, como o seu Antônio. Tudo que é para benefício da população é válido, né? Porque às vezes você chega num local que você não tem espaço para você fazer, às vezes também não tem ninguém próximo para receber o dinheiro, ou não tem um paquinho, tem ninguém para receber, a gente sai e pode ser multado, pagar uma multa de R$ 150,00, porque poderia ser evitado. Conforme esse projeto está dizendo, ao invés de R$ 150,00, o valor será de R$ 20,00. Acredito que seja válido para a população. Do nosso ponto de vista, a lei nossa está ajudando muito o contribuinte, a gente vê que o sistema rotativo está repassando o devido para o município, é um ortógio aí, no mínimo, o ortógio é 20% do que ele recebe. Vai para a saúde, o dia vai para a saúde. A gente sabe que está pagando direitinho, mas nós também queremos que o dono de veículo não seja lesado. Não, 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 não.